O Parlamento Nacional está a aguardar o pedido do Ministério Público de levantar a imunidade dos 21 deputados do Sanarté. Após ter reunido com o Presidente da República, o líder do órgão legislativo disse que o Parlamento ainda não recebeu o pedido de levantamento da imunidade de 21 deputados do partido CNRT. O órgão legislativo só vai tomar decisão caso receber a proposta. O secretário-geral da Fretilin, Maria Alcatiri, apresentou recentemente uma queixa ao Ministério Público na sequência da acusação do CPN de que este terá recebido mais de 2 milhões de dólares da empresa ConocoPhillips em troca da autorização para a exploração nas águas timorenses. Além de membros do CNRT, José Luís Guterres, Rogério Lobato, Abílio Araújo e Guilherminha de Araújo foram também alvos de denúncia relativo ao caso de Skylight, que terá resultado a morte de Nicolau Lobato em 1979. A Comissão Política Nacional, por seu turno, decidiu por unanimidade que Xanana Guzmão irá responder a queixa do secretário-geral da Fretilin, Maria Alcatiri, no tribunal. O vice-presidente do Conselho Político Nacional do CNRT, Virgílio Smith, pede ao Ministério Público que tenha em conta o estatuto do CPN como entidade coletiva. O presidente do Parlamento, Aniceto Guterres, informou também que o agendamento para o levantamento da imunidade do deputado António da Conceição para participar na audiência de julgamento está prevista para abril. O Tribunal Distrital de Dili enviou já um pedido ao Parlamento para levantar a imunidade do político. O parlamentar e antigo ministro do Comércio, Indústria e Ambiente envolve alegadamente na aquisição de equipamento orçada em 200 mil dólares americanos em 2014. O Tribunal está a aguardar a decisão do Parlamento Nacional sobre a questão para agendar a audiência de julgamento. A reportagem de Manuel Guzmão e Lucas da Costa O Tribunal extremação do CNRT